Minha bike Aqui é a cozinha Fogão, piso, geladeira Banheiro Cagador Normal Aqui, o chuveiro O lugar do banho O furor Eu O quarto mais limpo da casa Do meu pai Esvagueada dele Agora é o mais bagunçado Caixa de bagunça Computador Armário E a vista da varanda É É Isso aqui é Ramamatsu Vamos ao lado do centro Mas É isso Meu Carfofo Carfofo Carfofo